Eu tenho que fazer muitas coisas. Sim, tenho que fazer muitas coisas porque mulheres precisam fazer muitas coisas. Eu tenho que ser uma boa menina, eu não posso me sujar, eu estou sempre limpa. O mal-estar provocado pelos estereótipos e desigualdades de gênero pode afetar a saúde mental das mulheres? Não é por acaso que as mulheres são 74% dos consumidores de medicamentos psiquiátricos no mundo inteiro. As condições de discriminação, de opressão, de violência têm um impacto direto sobre a saúde, sobre o bem-estar. É o tema do filme O que há de errado com ela, que você confere no Curta TV, hoje 11 da noite.